Eu não conseguia dormir Fiquei pensando em um trabalho que teria no dia seguinte Depois de todas as histórias que eu ouvi sobre aquele lugar Sobre criaturas cruéis, mortes e desaparecimentos Não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso Mas será que essas histórias são verdadeiras? Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, um vídeo de terror Né? Vocês sabem que eu sou muito cagado pra questão de jogo de terror E eu vou trazer com o Fascam porque jogo de terror com o Fascam é mais da hora E é mais legal, é mais divertido E vou trazer um jogo brasileiro Que é um jogo muito antigo E eu tô trazendo só agora porque meu canal também não é antigo Que é Pesadelo, um jogo brasileiro E a gente já vai dar um início aqui E né? A gente vai clicar em novo jogo E vamos lá ver como é esse jogo que eu nunca joguei, nunca vi E espero que não dê medo É jogo brasileiro, então tá tudo em português Fica mais fácil de jogar Vamos lá Beleza, liga o gerador para iluminar a estação Vem, tem uma porta ali Aberta já O palito está escuro, então eu não vou O avião está aberto Tem luz aqui Tá, gerador é aqui, véi Vamos lá Ai que susto, véi O bagulho deu um zoom com tudo Beleza Pegar a lanterna Use F, beleza Tô com a lanterna aqui Ai que véi Fuja desse lugar Pode deixar, véi Vou fugir Me diz aí, desde quando isso daí é uma mochila, véi Na moral, isso não é uma mochila Que merda, isso é uma pochete Ah, aperte aí para usar mochila Pega aí Pegar uma mini chave Top Válvula reserva na sala de administração Ah, beleza Vou ter que ir na administração, né É, é, é óbvio Administração pra lá Vou primeiro ver essa sala aqui Bele Tem papel Folha da prancheta Que prancheta? Tem prancheta? Não tem de prancheta Ah, pra salvar Salvar Não quer salvar, véi Como é que usa os itens? Não quer usar os itens, tá Vamos lá Administração Eu baixei o gráfico pra rodar, tá, gente Mas beleza Administração pra lá Mano, eu não vou andar pra cá ainda Deve ter uns passando Mas o E-Aberto Ah, são duas áreas Eu não vou atravessar pra lá ainda Tem uma dorelha no chão Mas beleza Ai, que susto, véi Eu ia ler a placa aqui, ô maluco Administração Tá, pra cá Peraí, é pra cá ou pra cá? Vou aqui primeiro Aqui é o banheiro, véi Tem nada a ver, mano Não deixe ele te ver Pode deixar, mano Beleza, vamos lá Pô, negócio brilha Nossa, quem é que deixa a chave no mictório, véi? Beleza, o ruim é que só tem o que eu preciso da lanterna, véi Ai, que susto Beleza, falta uma lâmpada Pra que que eu vou botar uma lâmpada aí, véi? Ainda dá pra eu ler, véi Administração é aqui Ah, claro que a porta tá trancada, né, véi? Ah, a prancheta aqui, ó Salvar progresso Vou salvar aqui Salvando, e... Por enquanto é tudo tranquilo Vamos lá Bagulinho aqui Encontre mais duas mini chaves Deixa eu ver esse bagulho aqui no chão primeiro, véi Pior que ele não corre O bonequinho não corre Ele anda lento, véi Uma chave que brilha no escuro, pô, da hora Deixa eu ver Inventário, vamo lá Ah, peguei a chave da administração agora Acho que eu posso ir lá Mas bora ver o que tem aqui desse lado primeiro Play, véi Almoxarifado Encontre a chave da porta e uma chave da... Uma chave da fenda, é Vou achar a chave da fenda Atenção em relações para pessoas autorizadas, pô, beleza Que? Me trancaram Encontre uma forma de sair Será que tem algum tubo? Dá pra tirar a lâmpada aí, véi? Pra botar lá no banheiro Vou apertar algum... Ó, mini chave Beleza Lá pra aquele negocinho Já tem... Tem quatro? Já não, tem três Falta mais uma E agora, véi Como é que eu vou sair daqui? Tem alguma coisa aqui Ó, tem bombões, né? Ah, não, é bombinha Eu sei que eram bombões Ah, bombinha é essa, mano Caixa de fósforo É isso Essa caixa de fósforo é do capeta, hein? Eu uso isso aqui pra arrombar a porta? Nossa, mano Quem é que abre uma porta com uma bombinha? Como assim, véi? Beleza Suponho que aqui seja a saída Acha a chave, mestre Com certeza é aqui a saída É porque eu não posso sair pela entrada Ah, aqui tem que ter um painel Quer ver? Falei? Não olhe pra ele Pode deixar Tem outro banheiro aqui? Outro banheiro, ó Chave de fenda Beleza Mano, eu tô cheio dos itens Tá O que eu falo? Vamos fazer o seguinte Eu tenho que achar a chave de um xarifado Eu não tô com ela Então não adianta eu ir lá agora Eu vou ter que ir direto na administração Mano, eu tô estranhando Não tem nada até agora, véi De jumpscare nem nada Vamos lá Beleza Parece um Ai que surto De novo, mano Tá 4, 2, 1, 3 Beleza 4, 2, 1, 3 Decora a sequência Chave de um xarifado, falei? Ah, tá aqui o bagulho Cuidado Risco de morte Eu sei, mano Esse jogo é do capeta Coloca o bagulho aqui 4, 2, 1, 3, né? Beleza 4, 2, 1, 3 Shift Correr Por que tem que correr? Por que tem que correr, véi? Eu liguei a luz Mas eu vou aonde agora? O que eu tenho? Ai que susto Na hora que eu abri o inventário Ele tava lá na frente Peraí Eu tô ouvindo ele Será que ele vai me matar, véi? Ei, corre, 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 corre Não Corre Corre Corre, véi Pula, viado Vai, mano Corre Não, ele tá do meu lado O que? Ele bugou comigo Não Ele me bateu Não 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 Pula Pula vagabundo Vai Pula seu meio Ah, morri, mano Ah, morri, mano Ah, morri, mano Ah, morri, mano Transcrição e Legendas Pedro Negri